Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. Bom, eu já vou falar os cuidados que um terapeuta tântrico deve ter antes de agendar a primeira sessão de uma pessoa. Muitas pessoas se preocupam comigo na questão assim, mas Samagra, você não tem medo que a pessoa te agarre, que a pessoa te denuncie, que aconteça, que tenha algum problema, né? Porque o terapeuta tântrico vai tratar o ser integral, o corpo todo, inclusive o genital, né? Não existe nenhuma outra terapia que vai fazer isso, que vai tocar no corpo todo, inclusive no genital, só a terapia tântrica. E a pessoa vai acessar diversas coisas, entre elas, prazer, orgasmo. E como que você lida com isso? Você não tem medo, me pergunto, né? E a grande questão é o seguinte, é importante que todo terapeuta tântrico, quando vai ajudar a sessão, que ele tenha realmente um diálogo com essa pessoa antes de marcar. Então, ninguém que entrar em contato comigo vai falar assim, ah, Samagra, eu quero marcar uma sessão pra tal dia, tal horário, e eu vou simplesmente incluir o nome dessa pessoa na minha agenda, tá? Então, eu vou precisar ter algumas conversas, falar um pouquinho com a pessoa, antes de realmente estarmos certos ambos de que a sessão é realmente o que essa pessoa está buscando, que é um espaço seguro pra mim e pra ela, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou sempre perguntar por qual motivo a pessoa está buscando a terapia tântrica. Muitas pessoas vão buscar a terapia tântrica por questões emocionais, por questões de disfunção sexual, por dificuldade de alcançar o orgasmo, enfim, várias questões podem estar envolvidas aí nessa busca do Tantra. Mas terão pessoas que vão falar, olha, tá tudo bem na minha vida, emocionalmente, sexualmente, eu quero ter uma experiência de prazer. E aí? Como que a gente lida nessa situação, né? A pessoa, ela está buscando o Tantra simplesmente pra ter uma experiência de prazer. E outras vezes, já acontece assim, de pessoas marcarem, entrarem em contato e fazerem tipos de perguntas como você vai ficar sem roupa? Eu posso tocar em você? Onde está muito claro que a pessoa tem um interesse que está além da massagem, tá? E no outro caso que eu citei, né, se a pessoa quer ter uma experiência de prazer, também não significa que ela está vindo com uma segunda intenção. O fato é que eu vou esclarecer pra essa pessoa o que é e como vai funcionar. Então, eu já esclareço tudo, 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 pra que a pessoa, quando chegar na sessão, esteja ciente do que vai acontecer, tá? Então, muitas vezes, se a pessoa quer marcar, mas ela tem uma segunda intenção de que vai acontecer algo, uma expectativa, né, que vai acontecer algo além do processo terapêutico, essa pessoa, ela já vai não marcar ou vai falar, ah, então tá bom, depois eu ligo pra marcar. Ela vai dar alguma desculpa e não vai agendar. Então, dessa forma, eu faço um filtro que nem eu perco o meu tempo e nem ela perde o tempo dela. E daí, eu também atendo num lugar mais seguro, porque a pessoa que veio sabe exatamente o que vai acontecer, tá? E daí, quando a pessoa chega nessa primeira sessão, eu reforço tudo aquilo que eu falei, né, num vídeo onde eu explico sobre como funciona uma sessão de terapia tântrica. Eu falei sobre isso, que eu vou falar pra ela exatamente todo o passo a passo do que vai acontecer e, inclusive, sobre as reações dela. Então, se você tiver ereção ou não, tá tudo bem. Se você tiver ejaculação ou não, tá tudo bem. Se você ejacular, a massagem continua e vai acontecer isso e isso. Então, eu dou todos os passos daquilo que vai acontecer, de como que ela pode se expressar, porque durante uma experiência de massagem tântrica, a pessoa pode acessar vários sentimentos e, às vezes, a pessoa tem a questão da repressão. Então, pode ficar segurando pra soltar sons e, às vezes, pode vir coisas que não são gemidas, como choro, gargalhada. Então, eu vou falar sobre tudo isso com a pessoa durante a sessão, tá bom? Isso faz um filtro pra que a pessoa que vai chegar na sessão, ela não tenha expectativas equivocadas, tá? Outra questão de expectativas equivocadas, que eu sempre deixo muito claro que tantra é processo. Você tem o potencial pra vir aqui, numa sessão, você pode até subir um degrauzinho ali do nível de prazer que você conhece, mas ela não é nada se você fizer um processo. Então, eu sempre deixo claro a importância do processo. Eu trabalho com quatro níveis de massagem e a importância de passar por cada nível de massagem e ir evoluindo pra poder chegar ali naquele nível máximo de prazer. Se é isso que a pessoa tá buscando, né? Se ela tá buscando esse ponto de querer ter uma experiência de prazer, uma experiência orgástica, a gente precisa parar com... Existe um tabu muito grande com a sexualidade, inclusive, por vezes, entre os terapeutas tântricos, porque quem conhece o tantra sabe que o tantra tá muito além do sexual, tá? Ele vai ter curas emocionais, vai trabalhar muito quem você é. Ele é um processo de empoderamento. Mas a maioria das pessoas que chegam ao tantra, elas buscam o tantra por questões sexuais. Eu mesma cheguei ao tantra por questões sexuais. Eu não tinha libido, não queria fazer sexo de jeito nenhum. Então, eu vim resolver uma questão sexual. E muitas vezes, quando essa questão sexual não é uma disfunção, não é um problema, um trauma, um bloqueio, mas é, eu quero desenvolver a minha performance sexual, eu quero ter uma experiência de prazer, eu quero ser uma... vivenciar uma experiência orgástica, existem alguns terapeutas que têm um bloqueio, que a pessoa tá me procurando só pra ter orgasmo. E não é só pra ter orgasmo. Todo o orgasmo, ele é super terapêutico, vai ter várias transformações. E a gente não pode, nós terapeutas, colocar a sexualidade, a busca por esse prazer, por essa intensidade de orgasmo, também como um lugar sujo, como um lugar errado. Ah, o tantra, ele é só espiritual. E negar essa parte física, né? O tantra não nega nada. Então, existe uma postura que, ao meu ver, é equivocada de fechar as portas pras pessoas que estão buscando isso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu também tinha essa postura. Quando alguém entrava em contato comigo e a pessoa queria nitidamente outra coisa, que não era terapia dântrica, então ela perguntava se eu ia ficar sem roupa, se ela podia me tocar, enfim, perguntava coisas que demonstravam que tinha interesse, expectativas que estavam lá além, né? No começo, eu ficava muito ofendida e era até agressiva com as pessoas. Falava, eu não sou garota de programa, se você tá buscando isso, você tem que ir num lugar X. E daí eu ficava ofendida e mandava a pessoa, sabe? E eu percebi que essa postura era uma postura muito violenta, agressiva. E muitas vezes, as pessoas que entram em contato com essas expectativas que estão além, ela também tem as questões delas. Ela também é um ser humano. Ela também tem os buracos e os vazios dela. Talvez ela tá querendo preencher esses buracos e vazios com a sexualidade. E ela também tem disfunções sexuais, enfim. Ela também tem as questões dela. Então, quando a pessoa me procura e ela tá com essas outras expectativas, eu trato essa pessoa com o maior respeito e faço o mesmo passo a passo. eu explico o que é, o que vai acontecer e quais os benefícios que ela terá com a massagem. Então, muitas vezes, essa pessoa entrou em contato com expectativas de algo a mais, mas quando eu explico o que é, ela entende que é terapêutico, que é um processo onde não vai ter nenhum contato íntimo, assim, sexual, afetivo, né? É um processo terapêutico. E aquilo é interessante pra ela. E ela vem e ela respeita os limites que eu coloquei pra ela. Tá? E daí a gente acaba ajudando também a pessoa a olhar pras questões sexuais, emocionais, através da terapia tântrica. Então, eu acho importante que o terapeuta tântrico, ele não tenha nenhum preconceito em relação à forma que o outro vai olhar, não tenha julgamento e que você simplesmente esclareça o que é, coloque os limites. Tá bom? Esse filtro funciona muito bem. Então, quem chegar até a sessão sabe muito bem o que vai acontecer. Ah, mas você nunca teve problema? Já tive. Em duas situações eu tive problemas, mas não foram problemas, ao meu ver, muito graves, né? Uma situação, teve uma pessoa que pediu pra que eu fizesse a massagem sem luvas. Porque, segundo ele, já havia recebido massagem sem luvas. E, assim, há muito tempo atrás, antes de eu ser terapeuta, né? Eu já sou terapeuta há sete anos, eu sei que alguns, que os terapeutas, eles não utilizavam luvas. Então, pode ser até realmente que ele tenha feito uma massagem tântrica, terapêutica, com um terapeuta que não usava luvas? Pode ser! Mas, hoje nós usamos luvas pra tocar no genital da pessoa. Então, ele pediu que eu fizesse a massagem sem luvas e eu expliquei que não faria, tal, tal, tal. Ele aceitou, fomos pra massagem. Depois, assim, de muito tempo de massagem, cerca de 50 minutos de massagem, ele pediu novamente pra que eu tirasse a luva. E eu falei pra ele que não iria tirar e ele falou, se você não tirar, pode parar. Eu falei, tudo bem? E aí, a gente parou. Foi, assim, muito engraçado, constrangedor. Eu fiquei muito, assim, sem reação. Eu fiquei assim, nossa, eu não sei nem o que te falar. Nunca aconteceu uma coisa dessa. Não esperava nunca uma situação como... Passar por uma situação como essa. E ele falou, eu também não esperava passar por uma situação como essa. Enfim, mas ele pagou a sessão, foi embora, e foi super tranquilo. Uma outra situação que aconteceu, uma pessoa também que agendou a sessão por lingo, eu expliquei por telefone, por mensagem, antes dele chegar, conversamos antes de iniciar, e eu fiz a massagem sensitiva, e quando eu fui pra massagem lingam, ele levantou e falou assim, não acredito que você não está excitada tocando em mim. Eu falei, não, não estou excitada. Ele falou assim, olha, eu não vou aguentar. Se você não for ter relação comigo, acho que é melhor a gente parar, porque eu não vou aguentar. E eu falei, então tudo bem, então vamos parar. E a gente parou a sessão. E também foi tranquilo. Então, foram as duas situações mais controversas que eu vivi. Mas, de qualquer forma, se você é terapeuta tântrico, e além de todos esses cuidados, também é bacana que você atenda num local onde tem uma outra pessoa, porque se acontecer alguma coisa, você tem como pedir ajuda, enfim, pra que essa pessoa possa vir te socorrer. Se caso acontecer alguma coisa, de alguém ultrapassar o seu limite. Eu nunca tive problema de ninguém ultrapassar o meu limite, mas é sempre bom que você tenha alguém no mesmo ambiente, tá? Então, você atenda em unidades que tenham outros terapeutas, que tenham alguém lá pra você se sentir mais seguro em relação a isso. Tem uma outra dica. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu fiz uma formação de terapeuta que a professora, ela deu a seguinte dica, ela falou assim, olha, não deixa a chave na porta, porque a gente tem o hábito de trancar quando a pessoa entra. E ela falou assim, às vezes você tranca e a pessoa pode pegar a chave, daí você vai ficar presa com a pessoa na sala e você não tem como sair. E ela deu essa dica também de não deixar a chave na porta, porque se precisar sair, a porta vai estar aberta, não vai estar trancada. É uma possibilidade também, mas eu particularmente nunca tive essa preocupação. Foi uma dica que a professora deu, mas eu realmente nunca tive essa preocupação, porque me sentia amparada por todo o contexto dessa conversa, tanto antes do agendamento, quanto durante a própria sessão. Isso sempre me deixou muito tranquila. E é isso. Então, se você é terapeuta tântrica, ou pretende se tornar um terapeuta tântrico, espero que com esse vídeo você se sinta mais seguro para fazer os seus agendamentos, tá bom? E é isso. Queria aproveitar para te convidar para participar do meu canal do Telegram. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. gratidão e até mais!